Aqui conectado na TVE, Carnaval de Salvador, Feira de Salvador na Bahia Alô galera da Bahia, estamos aqui curtindo o Carnaval de Salvador aqui através da TVE Mandando um abraço para todos os familiares que estão aí no estado da Bahia Falamos aqui de Itu, São Paulo Eita, invecha musa gente, invecha linda Quero mandar um beijão para toda a equipe da TVE que está de parabéns Bye Bye Bye